Botafogo! Clube que é mais tradicional, como canta a galera! E aí a confusão? Ih, rapaz, soco no árbitro, meu Deus! Agora ficou sério, hein? O árbitro agredido, polícia invade, olha isso, cara! Que coisa! É o presidente do Sergipe ali, envolvido na confusão. O Botafogo empata o jogo no último lance, a gente viu aí, Gui. Cara, vamos aguardar aí os acontecimentos. O Botafogo empatou no apagar das luzes, no último lance praticamente. Isso classifica, avança para a próxima fase da Copa do Brasil.